E no nylon, vi alguns violonistas tocando, relaxando e afastando bastante o dedo. Olha, tem, tem. A pergunta é, eles são bons? Essa é a questão. Tem um monte de coisa rolando na internet, mas será que os caras são bons? Eu acho que os caras que têm as técnicas realmente boas, que eu tenho visto, eles procuram deixar a mãozinha perto ali, porque é mais inteligente, é mais fácil, é mais leve. Então, sempre presta atenção nisso, você vai ver muita coisa na internet, mas tem muita coisa ruim. Então, faça essa análise de uma forma, vamos falar diferente, vê se os melhores violonistas, os mais famosos, eles tiram muito a mão. Eu acho que aí você vai observar bem, você vai ver que não é bem assim.